E aí galera, beleza? Capezé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com mais um dia de Futmas! E hoje temos Rodrigo, Kovacic e Santiago Arias. E se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros, já deixa aquele like aí, eu quero ver se esse vídeo chega a mil likes, quem sabe vocês conseguem me ajudar com esse desafio de chegar a mil likes e também coloca a nossa playlist de DMs nos favoritos, porque ela está sempre atualizada para te ajudar com todos os novos, os velhos e os bons e os ruins DMs, todos eles estão aí para você, beleza? Então vamos começar a falar dessas três cartas, começando a falar do Arias, que finalmente voltou a ter uma carta da Liga Espanhola, aliás, duas cartas da Liga Espanhola hoje, o pessoal que estava reclamando aí vai ter pelo menos duas cartas para poder optar. O Arias é um bom lateral direito, jogador do Atlético de Madrid, com 80 de drible, 80 de defesa, 82 de físico, 78 de passe e 89 de pace. Só o chute dele que é fraco, mas realmente é o atributo menos importante para o lateral. É uma carta bem equilibrada, com boa velocidade, boa defesa, bom passe e bom físico. É uma carta bem legal, dependendo do valor que ela ficar, eu acho que é uma carta interessante para ser feita se você tiver um time espanhol, ou melhor, da Liga Espanhola. A segunda carta é a carta do Kovacic. A carta do Kovacic, novamente uma carta Premier League, 85 de overall, carta do Chelsea, e aí você tem características interessantes, mas ela deixa a desejar em pontos relevantes. Por exemplo, o chute dela é 73 e a defesa dela é 71, ou seja, ele tem passe 81, 85, pace 81, 88 de drible, mas, na verdade, pontos que acho que são muito relevantes para o meio campo, que são ou o chute ou a defesa alta, ele não tem. Eu gosto de jogadores que ou chegam bem na frente ou defendem bem atrás. Ele é um meio termo, ele é um bom armador, um excelente armador, tem drible e tem velocidade, mas eu acho que deixa um pouco a desejar o fato dele não ter nem defesa muito alta, nem chute muito alto. Se tivesse um dos dois, acho que seria mais interessante. De qualquer maneira, é uma carta que dá para levar e a gente vai ver por quanto ele está saindo. E para fechar, Rodrigo, Rodrigo brasileiro, que virou espanhol também, muito comum isso no futebol dos dias de hoje, 92 de pace, 84 de chute, 84 de drible, 75 de passe, 73 de físico. Um bom atacante, um excelente atacante, dependendo do valor que ele tiver ficado, a gente pode até curtir essa carta, né? Então vamos ver, vamos ver a quantas vai andar essa brincadeira, começando para mostrar os desafios em si. O primeiro desafio é justamente Santiago Arias, um jogador do Atlético de Madrid, no máximo 6 da mesma liga, no máximo 4 do mesmo país, um jogador informe ou Food Champions, que é aquela cartinha vermelha e dourada que você ganha na premiação do Food Champions, 79 de overall, 75 de entrosamento, o time mais barato está aí para você, entre 18 e 20 mil coins. Por esse preço, eu acho que as coisas continuam iguais no Food Champions. Eu gostaria de pagar 10 mil coins nesse Arias, no máximo, no máximo 10 mil coins, porque ele é inegociável, ele é um belo lateral, mas é inegociável. Então eu acho que acaba ficando desproporcionalmente caro, mais uma vez. Então, mais uma vez eu digo, como eu disse nos últimos dias, não acho que seja uma coisa imperdível. Se você tiver um time que você acha que ele vai se encaixar, você pode gastar, até porque 18, 20 mil coins não é muita grana. Mas, de qualquer maneira, não é um custo-benefício muito bom, não, na minha opinião. Segundo desafio, Mateu Kovacic. Dois jogadores da Premier League, no máximo 4 da mesma liga, pelo menos dois informes ou ones to watch, que são aquelas cartinhas que passam de nível se aparecer um informe do jogador, 84 de overall, 80 de entrosamento. O time mais barato para fazer o Kovacic está aí para você, entre 100 e 110 mil coins. Só para falar, ones to watch, fique de olho, essa cartinha do que está aí, é uma once to watch. Beleza? Então, meus amigos, mais uma vez, a situação vai se repetindo, parece que é script da EA. A EA tem essa intenção mesmo. Um jogador bacaninha, mas eu acho que, nesse caso, eu acho que nem de perto ele vale 100 mil coins. Eu não pagaria 100 mil coins para esse Kovacic, que tem um excelente passe, um ótimo drible, porque ele vai ficar perdido ali no seu meio campo. Ele tem um chute razoável, não um chute ruim. Ele tem uma defesa razoável, não uma defesa ruim, mas eu não pagaria 100 mil coins nele nunca. Então, esse aí, eu digo não faça. Não faça, é besteira. Claro que você pode gostar, você pode ter a carta ouro, se adaptou, achou bacana, quer fazer, está com coins sobrando, ótimo. Mas a minha dica para a maioria das pessoas é não faça. E para fechar, vamos lá, Rodrigo. Rodrigo, você precisa ter três jogadores da Liga Santander, três jogadores espanhóis, dois jogadores informe ou Halloween. Você pode ser um informe, um Halloween, dois Halloween, dois informe, tanto faz. 85 de overall, 85 de endrosamento, o time mais barato do mercado. Está aí para você, entre 120 e 137 mil coins, dependendo da sua plataforma. Meus amigos, a EA está fazendo sempre a mesma coisa. Fora o Kovacic, que ele é desproporcionalmente, desproporcionalmente caro. Todas as cartas estão assim. Eu até pagaria, mas ela é inegociável, então eu não pago, não. Novamente, esse Rodrigo, apesar de ser uma carta belíssima, está muito caro. Está muito caro por ser um jogador informe. Então, eu novamente digo, não vale a pena fazer. E repito mais uma vez, isso é um recado para a maioria das pessoas. É claro que vai ter gente que vai se interessar, vai fazer, e ele vai fazer gol para caramba, porque a carta é muito boa. Você tem coins sobrando, tem um time em que ele vai se encaixar bem, já está acostumado com o Rodrigo Ouro, gosta. Beleza, meu amigo, vai em frente, manda ver que ele vai fazer muito gol no seu time. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like, se inscrevam no canal, curta a nossa página do Face, facebook.com.brcapzeta. Conheça o nosso Instagram, arrobacapzetagames, nosso Twitter, arrobacapzeta e o nosso Twitch, barracapzeta. É isso aí, meus amigos, aquele abraço. Até a próxima! Fui!